O único que empatou foi o Palmeiras. O que dizer desse verdão de Abel Ferreira? Instala-se uma crise na... Crise no Palmeiras! Na cidade de Dona Leila? Crise. Inacreditável isso que vocês estão falando. Doeu? Não entendi. O Palmeiras não está em crise porque empatou. Beleza que foi um empate ali, faltando 40 segundos para o jogo acabar. Sim, mas não é crise. O Palmeiras está voltando agora, fez a pré-temporada. É só o primeiro jogo. Ano passado o Palmeiras também empatou. E no final foi campeão paulista e campeão do Campeonato Brasileiro. Hoje eu já vi uma manchete no elevador de casa, né? Tem aquela TVzinha ali, ficou passando algumas manchetes. É bom que você... Sabe o que é legal disso? Você pode fingir e não precisa conversar se entra outra pessoa que você não gosta muito do seu prédio. Então você finge que você está lendo os anúncios. Ou você puxa o assunto ali já direto no que está ali, né? Olha só, o dólar caiu, né? Nossa, está calor hoje, né? O elevador está subindo e o dólar está caindo. Mas é o seguinte... Eu vi uma manchete, eu fiquei impressionado, assim, né? Com essa imprensa que persegue o Abel Ferreira. Eu juro para você. Estava lá a manchete lá, não sei nem de qual portal era, mas após o primeiro tropeço, o Abel segue sem pedir desculpas, assim. O Abel não se desculpa pelos erros. Eu falei, caramba, primeira rodada... Um jogo! E já estão querendo deixar o português maluco. Imagina o Abel Ferreira lá no prédio dele, ele entra no elevador. Eu tenho uma pergunta, inclusive. Os jogadores passam por exames de pré-temporada, né? Sim. Abel Ferreira passou por exames de pré-temporada, de batimento... Check-up, né? Porque tem uns caras que precisam disso. Muricy era um deles, até parou de treinar por causa disso. Aí você tem o Abel precisar... Deve estar em dia, né? O check-up. Porque imagina ele ver uma matéria dessa numa tarde após o empate, hein, Gabi? E você que é simplesmente a Gabi Santos. Deixou no ar aqui, né? Deixou o negócio no ar. Olha, o Abel Ferreira no passado disse que ele precisou fazer até alguns exames de coração porque ele não estava muito bem, né? Inclusive, ano passado ele falou assim... Ah, eu estou com mais cabelos brancos. A minha mãe já falou sobre isso. E espero que ele tenha passado, sim, por uns exames. Até porque dia 4 já tem Supercopa. Tem Campeonato Paulista que é pegado. No começo todo mundo fica meio... Ah, é paulistão, tudo mais. Mas quando chega ali no Mata, né? Não é mata-mata. Quando chega no Mata, todo mundo quer ganhar. Tem Campeonato Brasileiro e ele renovou por mais um ano. Então eu espero que ele tenha... Eu estou bastante feliz.